E que tá no comando da Boa Zequei André Z Tô aqui desesperado, sonhei tanto com teu beijo Coração dilacerado, sabe quanto eu te desejo Minha boca na tua boca, delirando de emoção E quanto mais o tempo passa, solidão que me abra Se uma saudade que não passe, ela não atende de perraça Negra, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não Me atende aí, me escuta Negra, seu bebê tá sofrendo, feito vela da puta Me atende aí, me escuta Negra, seu bebê tá sofrendo, feito vela da puta Ouvindo nossa música Tô aqui desesperado, sonhei tanto com seu beijo Coração dilaterado sabe o quanto eu te desejo Minha boca, nossa boca delirando de emoção E quanto mais o tempo passa Solido que me abraça é uma saudade Que não passa, ela não tem de vida Essa nega, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não Me atende aí Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Me atende aí Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Me atende aí Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Me atende aí Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Tô ouvindo nossa música Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Me escuta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta Nega seu bebê tá sofrendo feito fila da puta